E aí, 20 fatos sobre a minha pessoa. Esse vídeo vai ficar ruim, pois não sei registrar. Idade. Tenho 18 anos. Terceiro fato. Nasci em 7 de junho de 2001. Quarto fato. Nunca reprovei na escola. Quinto fato. Acho que sou bipolar. Sexto. Sou de signo de gêmeos. Sétimo. Móximo de coxinha. Oitavo. Eu sei tocar violão. E acho que sou. Nunca fui expulso da escola. Acho que não sou preguiçoso. Décimo primeiro. Tenho 1 e 83 de outubro. Décimo segundo. Não me considero uma pessoa fria. Décimo terceiro. Não me considero que sou uma pessoa de mais. Décimo quarto. Amizade para mim é da minha família, do meu pai. Décimo quinto. O meu tipo de música preferida. Ah, são vários. Mas acho que mais é católica. Décimo sexto. Nunca entrei em uma escola mais escondida. Décimo oitavo. Já quebrei o meu braço. Minha cravícula. E acho que só. Décimo nono. Não sou bom em puxar assunto. Vigésimo. Vigésimo. Eu não sei. Mas acho que. Eu nunca experimentei comi desse mesmo. Não sei se eu gosto ou não. Então é isso. Se inscreva. Se inscreva. Deixe seu like. E compartilhe com seus amigos. Vou deixar aqui embaixo. E é isso. Tchau. Tchau.